PING PONG DO ORÁCULO No ar, no 98 Futebol Clube, mais um PING PONG DO ORÁCULO Hoje com o volante, campeão, no galo, Pierre Ele perguntou se pode não responder Duvido que você vai afinar pro oráculo, Pierre Você não afinou pra ninguém na sua época de meio campo do galo? Não tinha tornozelo feliz com ele, Pierre Pergunta número um, preparado, Pierre? Preparado Pergunta número um, no PING PONG DO ORÁCULO Com o volante, Pierre Pierre, você sempre foi considerado um jogador de marcação Para ser um bom volante, é necessário morder todas as bolas? Caramba Que isso, gente? A bola da Nike, né? Aí sim Olha esse, saiu bem Ainda fez um merchan O da Dias, pode ser também Da Top Pergunta número dois Para o nosso convidado, Pierre No PING PONG DO ORÁCULO Pierre, no Fluminense Que mais te ajudou além do advogado do clube No Fluminense Ele é forte, hein? Quem me ajudou no Fluminense Quando você chegou lá, quem te levou? Quem me levou pro Fluminense Ah, vamos dar o crédito pro empresário, né? Pro empresário, né? Pro empresário Certo, vamos dar o crédito Ajudou você e você ajudou ele também, né? É, deu uma comissãozinha em cima, né? De um empresário, né? Ah, claro, pô Sempre morde um negocinho É isso, ó Mas bom pra todo mundo Pergunta número três No PING PONG DO ORÁCULO Com o volante Pierre Aqui no 98 Futebol Clube Pierre, depois do Taça Libertadores da América Com o Atlético Você ficou feliz com o bicho do Calil? Uai, que isso? Cara, eu não posso reclamar não Porque eu recebi Eu sei, você recebeu O bicho gostou Eu fiquei sabendo Foi gordinha, né? Foi boa, né? Tomava renda daquela lá Também como é que dá marra, né? Deu pra trocar as horas Demorou um pouquinho, mas caiu Pergunta número quatro Do PING PONG DO ORÁCULO Com o Pierre Pierre Em 2011 O técnico Cuca Pediu você como Rebado do Atlético Existe a especulação De que ele possa voltar ao galo Com o Cucaindo Você viria junto? Não Foi bom que eu vivi no Atlético Mas nem com o Cucaí Ainda mais com o Cucaí É esse oráculo Esse oráculo É perigoso Não vale o que o gato enterra Pergunta número cinco Pierre Como foi ver as enfiadas Do Ronaldinho Tão de perto? É O Ronaldinho Ele era um gênio, né? Mas Ainda bem que ele não enfiou Nenhuma bola pra mim Eu tava sempre atrás dele É isso aí, mano Olha aqui Mas ele tá Ressaviado, viu? Mas tá bem Depois da primeira Ele tá malando Tentando escapar aqui Vai estar difícil Tá indo bem Tá indo bem Você não tá deixando passar nada Pergunta número seis Do pingue-pongue do oráculo Com o volante Pierre Pierre Você era considerado O motorzinho do time Seu combustível Também era aditivado Como o do Jô e do Ronaldinho? Rapaz O combustível dos dois ali Era É, né? Água Água ardente pura É Ali era pesado Ali era pesado Não dava pra acompanhar Aqueles dois, não Só no latão, né? Só o Donizete pra acompanhar Latão duplo Duplo Ei, já não me pergunto Ali são os dois Só o Donizete É mesmo? É mesmo, Pierre? Donizete tem um carburador furado Donizete Tinha também um tal de Josué Josué, né? O Josué também O menino não brincava, não É, né? Time que não bebe não ganha Era Pegava pesado Mas dentro de campo Dava conta do recado, né? Esse é o mais importante É isso aí A pergunta número sete Pra encerrar com chave de ouro Ping Pong no Oráculo Com o Pierre Volante do Galo Campeão da Libertadores E tá conquistando mais um título Aqui no Ping Pong no Oráculo, hein? Vamos ver Pierre Pierre Você tem grandes feitos na carreira Levou o Paraná Levou o Paraná para Libertadores em 2006 Do Atlético E pra mim foi um momento Maravilhoso Estar no clube certo Na hora certa Então, gratidão eterna aí Por vestir essa camisa Muito Sensacional, Pierre E aí E aí